Bom dia, retornamos mais uma vez para, desta vez, concluirmos o estudo da nossa lição, o último tópico da lição desta semana, que trouxe o título Andando no Espírito. Lembrando que nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós iremos estudar mais uns problemas que estavam acontecendo lá na Igreja da Galáxia. O título do último tópico é Atendendo a Orientação do Espírito. E a pergunta A nos diz assim, O que podemos aprender dos princípios de Cristo que guiavam o modo como Paulo lidava com os desentendimentos na Galáxia? Então aqui nós estamos falando de uma igreja que estava enfrentando sérios problemas com a questão da união. Nós vimos que se levantaram ali na Igreja da Galáxia alguns falsos mestres, passando ensinamentos que não estavam de acordo com os princípios que Jesus havia trazido, e Paulo lidava com esses problemas com base nos princípios de Jesus. Quais eram esses princípios? Os textos que são indicados da Bíblia nos indicam dois princípios básicos. O primeiro deles, em Mateus 5, versos 23 e 24, nos diz o seguinte, Então esse era o primeiro princípio, o princípio da união, da harmonia. O Espírito Santo e os anjos de Deus, eles não habitam na confusão, eles não habitam na falta de união. Paulo trabalhou muito com os irmãos da Galáxia para que eles não formassem grupinhos, sabe? As panelinhas, um separado do outro, um criticando o outro. Por isso que ele usou o termo que não era para os irmãos ficarem se devorando uns aos outros. Então, Paulo usava esse um dos princípios, e o outro princípio, vamos ler em Mateus 13, 27 a 29. Olha só o que está escrito. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Esse era o segundo princípio que Paulo usava. Ele, de acordo com a nota, ele percebia a presença desses falsos mestres, a má influência que eles tinham, e ele procurou corrigir esses erros, pontuando esses erros, deixando claro quais eram esses erros, né? Mas, ele não os separou da igreja de imediato. Porque a separação desses falsos mestres da igreja, poderia causar mais males do que a permanência deles ali. Eles haviam criado muitos vínculos com os irmãos. E, se separassem, poderia acontecer o que o princípio nos diz. Se o joio fosse tirado, poderia ser que o trigo fosse junto. Então, se naquele momento, o joio, que no caso da igreja da galáxia, seriam os falsos mestres, se fossem arrancados, tirados naquele momento, poderiam ir crentes fiéis juntos. Então, Paulo procurou desenvolver, digamos assim, um projeto na igreja da galáxia, para trabalhar a questão do amor fraternal entre eles. Procurou, de forma muito clara e enfática, trabalhar com eles a importância de se manter unidos, a importância de não se ter divisões na igreja, porque a própria palavra de Deus diz, um reino dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. E Paulo tinha essa preocupação com os crentes gálatas. E é uma preocupação tão real para nós hoje, quanto foi para Paulo. Nós precisamos ter esse cuidado de não estar colaborando para que a igreja esteja em divisões. E se for identificados também falsos ensinadores, que sejam tratados também com amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. É ele que junta. É um elo. E nós não podemos esquecer disso. O finalzinho da nota diz a solução básica que Paulo encontrou para resolver esses problemas na galáxia. Olha só. Havia apenas uma maneira de prevenir esses males terríveis. E era, como o apóstolo havia ordenado, a eles andar no Espírito. Deviam, pela constante oração, procurar a guia do Espírito Santo que os levaria ao amor e à união. Que essa também seja a nossa oração hoje. Fiquem com Deus e amanhã estaremos de volta para o resumo da lição que estudamos essa semana. Que o Senhor nos acompanhe nesse dia. Amém.